Fala aí galera, beleza? Então, como é que vocês estão aí, cara? Eu espero que estejam todos bem. Eu tô ótimo aí, chegamos a 6 mil inscritos, cara. Tá bem rápido aí, acrescido do canal. Eu espero que logo menos aí chegamos a 10k, então se puder dar aquela força de já se inscrevendo, eu ficaria muito grato. No vídeo de hoje aqui eu quero falar um pouco sobre o irmão do Tiffel, mano. Pra quem não sabe aí, o Tiffel tem um irmão. O irmão dele, pra quem não conhece, é esse aqui do canal Jog Squad, ou G ou G Squad, eu não sei como vocês pronunciam. Eu não sei pronunciar isso, então, por favor, não me julguem. E ao contrário aí do Tiffel, o canal dele aqui não é de Fortnite, sim, cara. Inclusive é um conteúdo bem diferente aqui, cara. Um conteúdo de vlogs aí, naquele estilo americano aí. Com alguns clickbaitzinhos aí, sutis. Ok, nem tão sutis assim. Aquele estilo de vídeo básico aí, de 24 horas, que rola lá nos Estados Unidos. 24 horas fazendo isso, 24 horas fazendo aquilo. E é assim aí que ele pega milhões e milhões de views aí. Ele já tem 3.7 milhões de inscritos enquanto eu tô fazendo esse vídeo aqui, né. Mas ainda assim é menor que o canal do seu irmão. Mas eu acho que o que interessa aqui é qual a relação dele aí com o irmão, né. Se ele também joga Fortnite, o que eles têm em comum aí, né. Vamos lá. Por alguns vídeos que eu assisti aqui, o irmão do Tiffel também joga Fortnite, cara. Ele tem até um vídeo aí nesse estilo dele, é de 24 horas. Só que é 24 horas jogando Fortnite. Sim, cara. Ele ficou 24 horas inteiras jogando Fortnite. E diferente do irmão aí, ele não joga tão bem. Tipo, ele tem aí seu nível de jogo, mas não é nada comparado com o seu irmão, né. Que é aí considerado, por muitos, o melhor jogador do mundo de Fortnite. Ele tem um vídeo aqui no seu canal até bem semelhante com o que eu fiz. Mostrando aí a evolução, né, do seu irmão aí, do Tiffel. E, inclusive, também tem diversos vídeos junto com ele aí. Vídeos trolando ele. Vídeos zoando ele na própria live dele, mano. Esse vídeo aqui é muito bom. Eu recomendo vocês assistirem. Ele fica jogando um monte de champanhe nele. Ele é muito engraçado. Mas, então, bora fazer aqui como a gente sempre faz aqui no canal. Que é dar uma olhada no início do canal aqui, né. No começo. Pra ver o que ele fazia aí. Se tem alguma coisa em relação ao irmão dele. Bora lá. Vamos lá ver. Ok, guys. Eu dei uma olhada aqui no começo do canal dele, mano. E sim, tem vídeos com o irmão dele. E, mano, olha isso aqui, velho. O canal é de anos... Anos, anos, anos. De 11 anos atrás, velho. O canal é de 11 anos, mano. Isso é tipo o início do YouTube. Você é louco. Tem diversos vídeos aqui com o seu irmão aqui. Com o T-Fill, mano. Tem esse aqui que ele tá jogando. Eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Ele filma o irmão dele jogando, cara. Então, o vídeozinho aqui, ó. Ele pega o irmão dele jogando ali no... No videogame. E ele e o irmão dele aí com aquele estilão aí de... Eles têm aí esse estilão aí de surfista. Não é por nada. Eles realmente surfam, cara. É... No canal aqui do irmão do T-Fill tem vários vídeos aqui de surf, né. E se a gente for aqui no canal na atualidade, 10 anos depois, ainda vai ter vídeos de surf, mano. É da hora isso de ver. Eu vou tá passando aí pra vocês também os vídeos mais populares aqui desse canal. É aquele tipo de canal americano aí que faz umas trollagens, uns desafios aí. E de quebra uns clickbaitzinho básico aí, né. Pra dar uma chamada de atenção. Mas então, guys. Eu acho que é isso aqui pra falar desse canal. Eu acho que esse vídeo ficou bem rápido. Mas é isso. Eu achei legal comentar sobre aqui. Eu acredito que muitos de vocês não vão conhecer ele. E eu peço que se inscrevam aí. Dê um like. Me sigam no Twitter também que vai tá aqui na descrição. E comentem ideias para os próximos vídeos. Eu acho que é só isso mesmo, guys. E valeu!